E aí galera, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal A Nave, eu sou o Francis Silva e estou de volta ao Brasil após 7 anos nos Estados Unidos mostrando os carros mais legais para vocês. E de volta aqui no meu lindo país, estou aqui na Volkswagen, na via Anchieta, na fábrica da Volkswagen, nesse maravilhoso acervo de carros clássicos da Volkswagen que eles fabricavam e deixaram aqui dispostos para a gente dar uma olhada aqui, né gente? Então vai ser um vídeo bem bacana mostrando todos os modelos que foram fabricados aqui nessa planta da Volkswagen que é carregada de história, hein? Se você estiver curtindo esse vídeo, deixa um likezinho aqui, deixa seus comentários, tá? Tenho muitos vídeos legais para mostrar para vocês aqui e para você que está chegando agora, se inscreva no canal aqui, fique à vontade, fique até o final desse vídeo que eu vou mostrar muita coisa legal para vocês E também tem muitos vídeos legais que eu fiz lá nos Estados Unidos, beleza? Então, bora lá! Como vocês podem ver, aqui é um carregado de história, a fábrica da Volkswagen que iniciou sua produção aqui nos anos 50 Então tem muita coisa bacana que eu vou mostrar para vocês a partir de agora, vamos lá! Aqui, galerinha, anos 50, que foi aqui a inauguração da fábrica Anchieta, olha só que legal aqui, ó! Olha só, que bacana! E vou mostrar para vocês o primeiro, onde tudo começou, né gente? Olha aqui, a Kombosa aqui, ó! Que está com certificado, tá gente? Então o pessoal aí que está querendo tirar o certificado do seu clássico Volkswagen com a placa preta Já pode tirar aqui, ó! Certificado de originalidade do carro, tá? Como essa linda Volkswagen Kombi aqui, ó! Olha só que linda, gente! Essa daqui é top demais, essa Kombosa! Deixa eu passar aqui embaixo aqui, ó! E olha só o interior do bichinho aqui, ó! Nossa, que coisa linda, hein gente? A portinha não era corrediça, né? A porta é basculante, né? E olha só a traseirinha, olha só! Primeira das primeiras, hein gente? Que legal, mano! Olha só! Olha os detalhes! Olha os detalhes dela, hein gente? E aqui, ó! Volkswagen 1600 TL Aí, ó! O primeiro geração do Volkswagen Nivus, né? Entre aspas, tá gente? Brincadeiras à parte! Mas tá aí, ó! Linda a Volkswagen TL! Meu pai sonha em ter uma dessa daqui, hein? Vê! Caramba, a chave ali dentro, ali, ó! Que coisa linda, hein? Vamos ver o barulhinho da porta pra abrir? Olha isso! Que isso, jovem! Olha! Zerada, zerada, ó! Olha aí! Que isso, hein gente? Vou mostrar ela aqui de frente aqui pra vocês, ó! Olha só! E também tá com certificado! Todos têm, ó! Que bacana tá o bichinho, hein? Caramba! E aqui temos o famoso Volkswagen 1600 Sedan Que é o Zé do Caixão, né? Passando aqui que teve suas... Sua produção é encerrada devido ao incêndio que teve na fábrica, né? Aí, ó! Olha só que legal também! O Zé do Caixão Sedanzinho legal também! Coisa mais linda, né, gente? Aqui, ó! Os bancos Olha cada detalhe que tem Aqui, ó! Temos a Volkswagen Variante 2 Aí, ó! Olha só! Numa época em que a Volkswagen Na Alemanha já tava Com os carros Com o motor Já refrigerado a água A gente ainda permanecia Com os carros refrigerados a ar, né? Que isso E aí eles Pra competir com a Abelina Pra competir com Com a... Se eu não me engano Chevette Marajó ainda não tinha, né? Mas era mais a Abelina Que ela tava sendo aí Líder de vendas Carro do ano Então, o Volkswagen precisava Se movimentar E olha só o interior dela Você pode ver que depois O Gol BX Pegou emprestado ali, ó! O painel de instrumentos O volantinho Olha só! Cara, que bacana, hein? Eu gosto muito dessa variante Dessa... Dessa variante 2 aqui Gosto bastante dela É um carrinho bem interessante E a famosa Brazoca aqui, né? A Brasília Olha só que linda também Que demais, hein, gente? Aí, ó! A Brasília A Brasília LS Desembaçador traseiro, gente, ó! Só faltou limpador Se fosse limpador Ia ser top também, hein? A ideia é que tinha que mudar A posição aqui, né? Pra abrir o porta-malas, né? Mas... Essa aqui tá chique, gente Tá chique demais E olha só o SP1 Um dos Volkswagen mais bonitos Até hoje Tá? Olha só que coisa linda também Tá o bichinho Que isso, gente, ó! Olha aqui a moçanetinha, ó! Ó! Se encostou, abre Tem... Nossa! Tá zeradinho, zeradinho, gente Olha aqui Que que é isso, hein, gente? Deixa eu fechar aqui, ó! Ó! Você tá doido, né, gente? Vamos filmar ela de frente aqui Passar por baixo aqui Olha só! Hum! Bacana, né, gente? Agora vamos lá nos Fusquinhas Vamos lá nos Fusquinhas Esse daqui, né? O Itamar, né? O Itamar Franco parece que andou nesse daqui Se eu não me engano Agora eu não me lembro Se foi nesse daqui Se foi um azul Mas eu acho que foi nesse daqui mesmo Que ele andou, aí, ó! Aí, que legal, né? Um Fusquinha conversível Eu que eu já tô Eu que eu já tô Acostumado com os Fuscas conversíveis Desses antigos lá nos Estados Unidos Eu tenho um amigo que tem um vermelhinho desse aqui Coisa mais linda, né? O dele lá E é estranho, né? Tá vindo no Brasil, né? Porque a gente Vira e mexe a gente vê os Fuscas Que o pessoal importou, né? Da Alemanha ou dos Estados Unidos, né? Os conversíveis De importação independente Ou eles simplesmente cortaram os Fuscas e adaptaram, né? Fora que também teve o pessoal lá Acho que, se eu não me engano, da Sulan Que fez também Esse tipo de transformação E esse aqui não foge muito, não, né? A própria Volkswagen aqui Que cortou ele Você pode ver, ó Olha só Os detalhes Então eles fizeram uma adaptação nele, né? Na verdade, né? Mas ficou bacana O carro As rodas bananinha Que legal, gente E aqui o Fusquinha Itamar Olha, se eu fosse comprar um Fusquinha, cara Eu compraria um desse daqui Desse Itamarzinho aqui Olha só os bancos Bancos do Gol CLI Olha só O volante de Gol CL quadradinho Olha só Que bacana, né? Mesmo assim, ele não tinha suspensão McPherson Será? Deixa eu ver aqui Olha, o freio disco É, olha lá Isso mesmo Olha aqui o outro Que bonitinho também Esse aqui Olha só Ih, Fusquinha bonito, hein, gente? Olha só Que bacana, hein, gente? Esse daqui, se não me engano, eu acho que foi o último, né? O Fafá, né? O 86 Pelo que eu tô vendo aqui Aí, o nome Fusca Aí, ó Fusca E aí o Itamar, né? Que foi de 94 a 96 Cara, que demais, hein? E agora vamos para os anos 80, né? Vamos para os anos 80 e 90 Vamos começar pelos anos 80 Vamos fazer um mix aqui Volkswagen Passat Esse aqui é o GTS Pointer Rodas Snowflakes Cara, eu esqueci de trazer um negócio aqui Para mostrar para vocês, cara Nossa Estava na minha mão ontem em casa Que era uma tampinha que vai aqui, ó Uma tampinha que vai aqui Para cobrir a roda Snowflake Para a gente Eu ia estar filmando, né? Para mostrar para vocês Mas eu esqueci Acabei esquecendo Mas é isso aí Olha só como que tá O interior desse carrinho aqui, ó Olha só Completinho Caralho, mano Olha só O radinho aqui Esse aqui é o São Francisco? Esse rádio aqui? Ah, deixa eu ver Não, não O São Francisco Ele é só rádio Porque o meu pai tinha uma Saveirinho 94 Que tinha o radinho original também Mas olha só como que tá Tudo zeradinho isso aqui, hein, gente? Que delícia Não, é gostoso quando fecha a porta Olha só o barulhinho Característico Volkswagen, ó Que isso, hein, gente, ó Caramba, agora eu não quis fechar, hein Eu não quero bater com muita força Ih, gente Aí Vou ter que fazer uma forcinha para fechar Aí, agora foi Olha só aqui Passatinho 1.8 Agora vamos aqui, ó Continuar nos anos 80 Calma aí Que vamos nesse Voyaginho aqui primeiro Esse Voyaginho Voyaginho 1.8 GL Se não me engano Esse carinha aqui Deve ser 94 para 95 É E eu quero fazer um projetinho No carro do meu pai Na Saveirinho, né Pegar essas rodas aqui, ó Essas rodas eu acho muito bonita Na versão GL Olha aqui Também pegar esse frisinho Também colocar no carro dele E olha só O interior marrom Que ele tem aqui, ó Os bancos E o painel, né Que é igualzinho no meu Fox Que eu não tinha o interior marrom Que, tipo assim Eu chamo de marrom monocromático Por mais que ele não tenha As cores iguais, né Que o monocromático é A cor por fora E a mesma cor por dentro Beleza Mas como se trata de Volkswagen, né A gente Esse marronzinho A gente pode se dar o luxo De chamar de marrom monocromático Mesmo não sendo da mesma cor Marrom, né Mas tudo bem Olha só Aqui a frentinha dele Do Voyaginho GL E aqui, ó A Paraty GLS Olha só que legal aqui Com as rodas Pingo d'água O meu Volkswagen Fox Também teve as pingos d'água Mas eu não consegui achar Essa tampinha aqui Que essa tampinha é rara, hein Gente É mais fácil a gente encontrar Ela de plastiquinho, né Do que essa aqui De Seria tampinha de ferro, né Ou de alumínio É difícil achar essa tampinha aqui E é cara, hein Mas olha só Que bacana Olha o interior dela aqui E olha só Olha só Olha que coisa perfeita Que tá isso aqui Vidros elétricos Olha os banquinhos Recaro Caramba, hein Ar-condicionado Olha lá O ar-condicionado dele O radinho Caramba O radinho é digital ali, gente Ó Que isso, jovem Que legal Vamos fechar Vamos ver Ah, esse daqui Encostou Bateu Aquele ali Tive que Bater igual geladeira, né Mas aquele lá Não tinha como, né Gente Aquele lá Eu tentei costar bonitinho Mas não foi Agora Esse daqui, gente Esse aqui é especial Agora Para em tudo, gente Que esse daqui É especial Que esse daqui É o Volkswagen Fox Olha só Que bacana, hein Volkswagen Fox Esse daqui É 1987 E olha só Pneus 155 Aro 13 Olha só Que legal Pneuzinho Pirelli Olha Pneuzinho de bicicleta Cara Que demais Que tá esse carrinho, hein Gente E aqui Vou mostrar um negócio Para vocês, ó Olha aqui O que eu trouxe Para vocês aqui Que eu não vou colocar Em cima do carro Nem no para-brisa, tá Mas olha aqui Eu trouxe Dos Estados Unidos O catálogo Fox Gente Eu que tinha O Volkswagen Fox Lá nos Estados Unidos Olha só aqui, ó Tudo em inglês O catálogo, tá Uma coisa que eu fiquei triste É que eles colocaram aqui, ó A fábrica da Volkswagen Lá da Alemanha Em vez de ele colocar A fábrica daqui Onde que ele é fabricado, né Onde ele saiu daqui, né Que ele é brasileiro Eles colocaram Que tem tecnologia alemã E não sei o que E colocaram a fábrica Da Volkswagen Lá de Wolfsburg, né E olha só aqui, ó O meu que era Dessa cor vermelha Aqui, igualzinho Olha só o pôster É a Paraty Só não tem aqui a Paraty, né O Volkswagen Fox O Egon, né Só tem só o sedanzinho Mas também teve O Fox O Egon A nossa Paraty Tá Aqui o motor Que eu vou mostrar daqui a pouco Para vocês lá Que eu pedi permissão Para se puder abrir o capô Eles me deram A permissão Que eu vou mostrar para vocês Daqui a pouco Olha só que legal Então aqui, ó Esse daqui é um catálogo De comercial Catálogo de venda, tá Para o pessoal conhecer Bom, o norte-americano Conhecer melhor O Volkswagen Fox Olha só Aqui é a versão quatro portas E aqui atrás, ó Aqui Vamos desligar aqui, ó Que top, né gente Então aí eu trouxe Eu trouxe ele aqui Do lado do Fox, ó Bacana, né Então vamos mostrar para vocês Agora os detalhes, tá Vamos matar a saudade juntos, né Você que me acompanhou Na minha saga do Fox Nas idas no ferro velho E tudo mais Isso daqui é muito especial, gente É muito especial Tá vendo esse carro aqui Que foi saído daqui Para ir para os Estados Unidos E teve mais de duas mil modificações, tá Os para-choques São mais avantajados Olha só que tem aqui A partezinha Aqui para não infiltrar Água e neve, né Que neva muito Em alguns estados Nos Estados Unidos E principalmente no Canadá Onde também foi comercializado As luzes de posição, tá Essas luzes de posição Isso daqui também Eu comprei no meu Fox também Lá Só não deu tempo de colocar Eu trouxe Essas duas nomenclaturas dessas Eu tenho comigo Que eu trouxe de lá, tá E uma luz de posição dessa Que também eu trouxe, tá Se você tem aí Um voyaginho aí Qualquer Volkswagen quadrado Como esse daqui Da linha BX Se quiser aí Vamos trocar uma ideia aí Que eu tenho As luzes de posição traseira E o Inverma Fox, tá gente Então voltando aqui Olha aqui Break light também Aqui tem O vidrinho basculante Aqui do lado Aqui Vou abrir aqui Aqui, ó Olha só O acabamento Que ele tem, ó Caramba, hein Esse daqui Tá muito bonitinho Os bancos São os mesmos Eu lembro que eu peguei Esses bancos Lá da cor marronzinho, né Que precisava fazer Uma reforminha neles lá Aqui você puxa Aqui atrás A mesma coisa Aí, ó O cinto que você puxa Aqui, ó Aí, ó O mesmo que eu tinha No Fox também Cara, a mesma coisa Praticamente Olha só Aqui, ele tá começando A ficar É Aqui Amarelado, né Porque isso aqui É a ação do tempo, né Gente Infelizmente, né Mas agora Eles estão num lugar Digno aqui, né Gente Ó Aqui, ó Ó É que é trancado Tá até trancado O meu não tinha Isso aqui, não Eu não lembro Agora se tinha Ó Que bacana Esse daqui É 1987 O câmbio De quatro marchas Tá É o câmbio É Quatro marchas dele Esse daqui É a versão Mais simplesinha Porque o meu Tinha O meu tinha O ar-condicionado E esse daqui Não tem Tá O painel dele É o satélite Que não tinha Contagiros O interessante Que esse painel Satélite Foi desenvolvido Especialmente Para esse carro Aqui Porque Ele foi reprovado Com aquele painel Do BX, né Lá no Canadá E E aí Eles tiveram Que redesenhar Um painel Totalmente novo Para esse carro E aí Nasceu o painel Satélite Que depois Em anos Posteriores Foram para a linha GL e GLS Da linha Gol O Gol Só foi ter Painel satélite Se eu não me engano Em 89 Ou Parece que você acha Que foi em 91 Depois eu vou dar uma olhadinha Melhor Mas eu acho que foi em 91 Que ele foi ter o painel satélite E isso eu estou falando O GL Porque o GTS E o GTI Já tinham O painel satélite Já Paraty E Voyage Tiveram o painel satélite Na versão GL Também Diferente da Saveiro Que a Saveiro Não teve painel satélite Na GL E só foi ter Só em 1993 Se eu não me engano 94 Com a versão Summer Tá Somente a Summer Tem painel satélite Original de fábrica Tá O carro do meu pai Tem a versão GL 95 Tem o painel satélite Porém Mas ela foi adaptada Porque ela usa o painel Do modelo CL Então vamos voltar Ao carrinho aqui Vamos por Você Aqui a frente dele Aqui ó O meu carro Estava com esse parabarro Muita gente Estava falando para eu tirar Que era feinho Mas eu mantive E aqui que é o parabarro Ou o paraneve Que tipo Dos lugares que neva também O para-choquinho Avantajado Por causa Da legislação Norte-americana Que eles pediram Para deixar o para-choque Avantajado Que essa foi uma das mudanças Os faróis mudaram Também tiveram Colocar o farol Mais recuadinho Aqui está a seta E aqui a luz de posição É engraçado Que a noite Quando eu ligava Os faróis do meu carro Do Fox Acendia essa E também a seta E aí A seta piscava junto Era bem legal E aí eu instalei Também os faróis Rela aqui embaixo Os faróis de neblina Que ficou bem legal No meu Fox Mas olha só Esse daqui está bem alinhadinho Está muito bonito mesmo Aqui vamos Mostrar rapidamente Aqui ó Que é especial né gente É aqui Mostrar com mais detalhes Para vocês ó Olha só Que isso hein gente Aqui ó Interior E agora Vamos aqui Que eles me deram a permissão De abrir o capô do carro Vamos lá Vou abrir o capô dele aqui Vou colocar a câmera aqui ó Para mostrar para vocês Abrindo o capô dele E depois eu já pego Aqui a câmera aqui Tá gente Olha só gente Que legal O meu Fox Estava também Tudo original Tinha aqui em inglês Aqui tudo bonitinho Também E aí tinha um adesivo especial Por causa da Califórnia Emissões de poluente Porque ele tem o catalisador E olha só aqui ó O mesmo motor Um motor 1.8 AP Porém ele tem uma potência Um pouquinho menor Em relação ao que foi vendido Aqui no Brasil Tá gente Porque Esse carro aqui Era um carro de entrada Você pode ver que Esse aqui é uma versão Mais simples ainda Porque esse aqui Não tem nem ar-condicionado Depois aí tem O opcional com ar-condicionado E depois O meu já tinha né Depois acho que em 88 O outro começou a só vir Com ar-condicionado E esse daqui É só mesmo Era mais de frota né Mas olha só O motor 1.8 dele Que ele não podia competir Com o Jetta Porque o Jetta Ele era abaixo do Jetta Esse carro aqui Na verdade Ele entrou Eu tenho também Eu postei também Depois de vocês Dêem uma olhada Lá no Instagram Um comercial de lançamento Desse carro Ele foi pra substituir O Volkswagen O Beetle O Fusca O Fusca saiu de linha Em 1980 né E lá nos Estados Unidos E aí eles precisavam De um carro Com custo bem baixo Porque o Jetta Já era um carrinho Um pouquinho mais caro né Tava na faixa De mais ou menos Uns 8 mil dólares 7.500 8 mil dólares E eles precisavam De um carro Um pouco mais barato né E aí Trouxeram o Volkswagen Fox Do Brasil né Adaptaram o Voyage E levaram pro Brasil Com o valor De 4.500 A 5 mil dólares Na época né Então era um carrinho Popular Por fim Não vingou né Foram mais ou menos 7 anos De comercialização E vendeu somente 200 mil unidades Desse carrinho tá Mas olha só Então Ele é Abaixo do Jetta né Porque o Jetta MK1 Ele era um pouquinho Mais caro E também tinha o Golf Também né O que é chamado De Rabbit lá Então aí ele ficou Um carrinho mais baratinho Então aqui você pode ver A mesma injeção Do meu carro Isso aqui é uma injeção Mecânica Que a Volkswagen Daqui do Brasil Teve que importar Tudo isso daqui Da Alemanha Tá Isso aqui é tudo Da Alemanha Essas partes aqui Tudo essa parte aqui toda E o restante Daqui pra cá É tudo brasileiro Tá Então ele importou Da Alemanha Tudo esses negocinho Aqui pra colocar Aqui pra equipar A linha Volkswagen Pros Estados Unidos Tá gente Isso daqui é muito Chatinho hein gente É muito chatinho Porque O meu carro Deu problema Nessa injeção Eu fui em ferro velho Achei dois desses Coloquei E não funcionou Não funcionou De jeito nenhum E por fim Eu acabei vendendo Ele Sem funcionar Aí o americano Que comprou O carinha lá Ele falou Que não Vai tirar tudo isso daqui Ele vai pôr Ele vai pôr Um carburado Ele vai meter Um turbão Nesse carrinho aqui Ele amou meu carro Principalmente As rodas orbitais Que eu coloquei nele Mas eu não consegui Consertar isso daqui Muitos seguidores meus Dizem que era pra colocar Um carburador aqui Ou importar Daqui do Brasil Na época A injeção eletrônica Mesmo Volkswagen Pra adaptar Esse apesão aqui Mas no fim Acabei voltando embora Pro Brasil E acabei vendendo ele E também Estava inviável Estava trazendo Esse Fox Aqui pro Brasil Seria maravilhoso Se tivesse trago Ele também Mas enfim Estou matando a saudade No meu Fox Com esse daqui Nesse acervo Então está aqui O motorzinho dele Tudo no lugar Aqui Bacana Tudo original Gente Cara Que demais Agora vamos fechar O capô Vamos ver se vai fechar Certinho Então está Vamos lá Tutorial de como fechar O capô Espera aí Aqui eu vou abrir A câmera Mais aqui Pra vocês Aí vocês vão Olhando aí O carro Quanto eu vou Armar o tripé Vou armar o tripé Bonitinho Aqui pra vocês Que eu vou fechar O capô Do carro Enquanto isso Vocês vão ver No Apollo Que daqui a pouco Eu vou mostrar Pra vocês Também Da linha Autolatina Esse Fox Eu parei Ele aqui Porque ele é especial Vamos lá Tutorial de como Fechar o capô Olha aí Opa Espera aí Que aqui Não foi Agora foi Deixa mais pra trás Aqui um pouquinho Aí vamos lá Vamos fechar o capô Então desse bichinho Aqui Colocar aqui Bonitinho Ele vai aqui mesmo Vai aqui Olha só Que bacana Um, dois, três E Aê É assim que se fecha O capô Vamos lá Então gente Deixa eu aqui Colocar de volta Pra gente Voltar As filmagens Aqui no Acervo Da Volkswagen Diretamente De Anchieta Tô zerando a vida Aqui Tá conhecendo Aqui o acervo Vamos fechar A porta Agora do Fox Vamos lá Que bonitinho Fechou direitinho Agora aqui Esse aqui É top Volkswagen Apolo Isso daqui Foi aí Uma Um casamento Da Ford Com a Volkswagen Que nasceu Autolatina A Joint Venture Olha só Que bacaninha Tá também Agora é difícil Achar um Apolo E o Verona Que é o irmão dele O irmão gêmeo dele Inteiros Hoje em dia Achar assim Bonitinho Cara É difícil Vamos fechar Aqui Lindinho Lindinho Tá esse carro Aqui Já tem um Catalisador Olha só Que bacana Que tá E aqui Santana EX Motor 2.0 AP Esse aqui É nave Gente Nossa Mãe do céu Esse daqui É câmbio Manual Eu já tinha visto Ele com câmbio Automático Mas olha só O acabamento Gente O puro luxo Que é o Banco Recaro Olha Olha só O interior Aqui Completinho Completinho Também Muito bacana Aí ó A porta fecha Bonitinho Eu tinha visto Esse Santana Aqui com câmbio Automático Se não me lembro Acho que era de 3 ou 4 marchas Agora não me lembro Mas esse Manual aqui Deve ser bem gostoso De guiar hein gente Bem gostoso mesmo E aqui ó Outro carrinho Que é Da família Ford E Volkswagen Que é da Autolatina Volkswagen Pointer ATL De segunda geração Tá brincadeira gente Esse aqui é o Pointer GTI Olha só Que bacana Olha só as rodas dele Vamos começar aqui atrás Tá aberto Olha Que isso hein gente Olha só Ó Vidro elétrico Nas quatro portas Gente ó O acabamento Que ele tem Olha aqui ó Os bancos em couro Coisa mais linda gente Que isso Olha só o ajuste Ali ó Mano do céu Eu lembro Quem tinha um carro Era o meu tio Aqui de Osasco Ele Meu falecido tio Ele tinha comprado Um desse novinho Na época 95 GLI Que os para-choques Eram pretos Ainda eram acinzentados Não era da cor do veículo E ele ficou Muitos anos com aquele carro E tá até hoje Com a família Ainda tá com o meu primo Esse carro Mas eu acho que eu vou visitar ele Que tá com ele ainda Vamos ver se ele vende pra mim Vamos ver né Vai ver como que tá O estado do carro também Mas olha só O interior desse aqui Como que tá Que isso hein gente Isso é coisa fina gente Coisa fina mesmo Tá lindo demais Agora vamos fechar A porta do bicho aqui Ó Só soltei E ele foi bonitinho Opa Passatinho GTS O que aconteceu com você filho Que tinha que bater Aqui ó A geladeira Mas enfim né E aí ó Um dos carros mais bonitos Da Volkswagen Segundo A chefia lá na Alemanha Falou Falei caramba hein Esse carro tá lindo demais hein E aqui ó Saverinho GL Que essa Savero aqui É raridade Tá gente Essa aqui é a Savero Bolinha Essa daqui é 1997 Pra 98 Tá Ela foi Ela saiu em 97 Mas já como modelo 98 Tá Que foi lançada aí A Volkswagen GL Tá E essa aqui ó Só tem uma lanterna Na lanterna traseira Só tem uma luzinha de ré Não tem duas ó Só tem uma Olha só Só tem uma luzinha de ré E olha aqui o interior dela Olha só Isso daqui é raridade gente Olha o volante Volante com airbag Só tem airbag Só pro motorista Não tem rádio Eu lembro como Golzinho do meu pai Celi Ele comprou em No ano 2000 Comprou semi novo Também não tinha o radinho E olha só Mas tem ar-condicionado Não tem rádio Mas tem ar-condicionado Tem airbag Olha só Aí ó Os bancos dela Bonitinhos hein gente Aí ó Linda 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 Saverinho Aqui no fechador direito E olha só Não tinha fechadura aqui ó Na porta do lado do passageiro Tá As rodinhas Originais Da época Aí a frente Com a grade pintada Da cor do veículo Cara Essa Savero é raridade hein Achar uma GL Dessa daqui Originalzinha assim ó Vai ser difícil hein gente Difícil Motorzinho 1.8 E aqui O nosso querido Golzinho Golzinho A batedeira Golzinho a ar Motor refrigerado 1300 Aí 1.3 litros Nosso querido Gol 1980 Aí ó Esse aqui Muito top também Vermelhinho Tá muito lindinho Esse Golzinho Aí ó Golzinho L Aí ó Bacana também O primeiro carrinho Da Volkswagen Nacional Aí 100% nacional Assim nos anos 80 Tá Porque daí depois Nacionalizaram o Fusca Né Mas esse daqui Foi Nascido e criado Aqui né O Golzinho Nosso querido Volkswagen Gol Que aí temos o GTI Aí ó O GTI Que vocês podem ver Que O Fox Ele tinha Não tinha A injeção dele Não era a injeção Desse daqui Tá A injeção dele Era diferente Só em 91 Que ele começou A ter a injeção Parecida Com a injeção Desse daqui Tá Que também Não é igual Tá E olha só Aqui ó Olha só Que legal Interior Lindo também O Golzinho GTI Lindo 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 Aí ó Golzinho GTI Chineizinho E olha só Esse Golzinho Que interessante Olha essa calota Esse daqui É um 97 É isso mesmo Aí ó 1.6MI Gol CL Esse já é Já com o motor Multiponto Né Quatro bicos Né Essa calotinha Aqui também é rara Tá gente Já vi muitos Golzinhos De outras gerações Usando essas calotinhas E na época Olha lá O interior Aí o CL Como ele é mais Simplesinho Gente Aí ó Vidro da manivela Olha lá Aí A mesma coisa Que eu falei Que era do meu pai O CLI Que ele tinha 95 Não tinha nada Só tinha só aqui Os botões de ventilação Não tinha rádio Né Bem simplesinho Mas esse daqui Tinha com painel Contagiro Olha só Hum Vai brincando Vai Só dá Colocar um radinho Aí Põe os vidros elétricos Nele aí Já era Vai ficar bonitinho Esse carrinho Aqui Mas esse aqui Não vai sair daqui Tão cedo Tá gente Esse aqui Vai ficar aqui Numa servo Da Volkswagen Temos um mini gol E aqui Daqui a pouco Eu vou falar de você Vamos pro golzinho G3 Esse daqui É 1999 Pra 2000 Tá gente Aí ó Esse daqui Não Esse daqui Esse aqui Houve um equívoco Calma gente Houve um equívoco Esse não é Esse aqui É o 16 válvulas Gente Então já é o 2000 Tá Já é o 2000 Já Porque Olha só Esse aqui é o 16 válvulas 1.0 16 válvulas Com airbag Gente Airbag duplo Que isso jovem Isso daqui Isso aqui é mosca branca Hein 1.0 16 válvulas Não tem rádio Tem ar-condicionado Airbag duplo Caralho Zimba Nossa Aí ó Go Plus 16 válvulas Nossa Esse aqui É raridade Hein gente Eu achava Que Porque assim Eu achava Que era A versão 1.6 Top de linha Completão Sabe Mas Eles foram além Eles deixaram Aqui no acervo Um 16 válvulas Versão Plus Completasso Só falta um radinho Só hein Mas olha Que isso jovem Aí ó Airbag duplo E aí o painel Ó Retrovisores elétricos Olha Tudo cheio Olha uns bancos Será que é vidro elétrico Nas quatro portas Não Não é Aí ó Ih já pecou Mas mesmo assim Gente Mesmo assim Cara que demais Vamos fechar aqui Bonitinho Opa Aí fechou Aí ó Que bacana hein gente Vamos fechar aqui também Aí ó Completinho Completinho Tá o bichinho E aqui temos Aí ó Esse aqui é o ponto 6 Aqui ó O Gol O Gol O Gol G4 Na verdade É aquela polêmica O Gol só teve Três gerações Tem uns que só teve Duas Lógico que essas gerações Aqui foi a própria Volkswagen Que criou Em relação As nomenclaturas Mas realmente A Volkswagen tem Três gerações Que é O quadradinho Essa daqui Bolinha E Essa plataforma Que depois eu vou falar Aqui é do Last Edition Tá Mas enfim Vamos voltar aqui ó Então esse aqui É o Golzinho G4 Olha aí Bonitinho Olha só Aqui o tamanho Isso aqui foi herdado Do Golf né O Golf Sapão Tinha esse daqui Aí ó Esse aqui também Tem ar-condicionado gente Ó Olha o painelzinho Já meio Né Diferenciado O fundo ali É do Fox né Do Volkswagen Fox Cara que Bacana Vamos fechar direitinho Vamos fechar Com carinho Vamos fechar com carinho As portas Só aquela lá Que eu fui obrigado A fechar igual a geladeira Do Passatão Tá gente Não consegui fechar Ele de forma bonitinha Tá Aqui ó Gol Last Edition Aí ó Pela primeira vez Eu estou vendo Esse carro de pertinho Essa versão Last Edition Aí Que foi polêmico né No seu lançamento O valor dele Né O pessoal comprou Pra revender E olha só 1980 Olha os orbitais Aqui ó Nossa que legal gente Aí ó Ó Ainda tá com cheirinho De carro novo Olha isso Vidro elétrico Nas quatro portas Pro patinho Pelo menos Last Edition Se despediu Com quente Dignidade Tá Esse daqui É o número mil Aí ó O número mil Ficou com a Volkswagen Nas mil unidades Completinho Completinho Bicho Todos os carros Que você percebeu Estão todos Com a chave No contato né Nossa Deu vontade De pelo menos Dar uma partidinha Aí né Olha só um carro Que eu esqueci Aqui de mostrar Pra vocês ó Volkswagen Logos Olha só Essas calotas Aqui também É raridade agora hein Gente Essas calotinhas Aqui Meu pai já colocou Essas calotinhas No golzinho dele Aí ó Volkswagen Logos Fruto da Autolatina Também Aí ó Né Esse aqui É o irmão do Pointer né O sedãzinho Do Pointer Se tivesse ali Quatro portas Seria legal também né Mas quatro portas Já é o Pointer né Então É isso aí Agora vamos aqui ó Já vamos indo Pra reta final Tá gente E aí ó Temos o Volkswagen Polo Esse Polinho aqui Até hoje É um carrinho Muito valorizado Tá gente É um carrinho Muito valorizado É um carrinho excelente Tá Esse aqui ó Olha só que bonitinho Que tá aqui Volkswagen Polo Esse aqui douradinho Um carrinho excelente E aí temos ali A Paraty G2 A Paraty Bolinha né Verdinha Coisa mais linda Tá essa Paraty também Olha só que legal Aí ó A Paraty Bolinha E olha só Eu vou mostrar pra vocês Rapidamente aqui ó Vamos começar nos anos 2000 Né Que eu comecei lá Com a saída da fábrica né No início Na inauguração E olha só que legal aqui ó O Gol G3 Os lançamentos Total Flex né Nos anos 2000 né O Gol G3 Total Flex O Fox E o Polo Blue Motion Que eu vi esses dias Nas ruas hein Só não consegui tirar foto dele né Mas Vira e mexe E aí eu vejo um e outro E aí eu vejo um e outro desse Polinho Blue Motion Uma versão Uma versão somente escrito VR6 E a R32 O legal que Esse daqui acho que foi o único Que tá aqui Que fizeram ele aqui Esse carro aqui Porque esse daqui é brasileiro Esse aqui é nacional O dos Estados Unidos é diferente O Paratyol que é um pouco avantajado Tá Tem uns piscas E ele é fabricado no Paraná né Os golfe brasileiros Comercializados nos Estados Unidos Eles São Foram fabricados no Paraná Então foram Saiu a versão Não teve Não teve a versão 1.6 Teve a versão 2.0 de entrada 1.9 a diesel E o VR6 Tinha o R E o .8 turbo também O GT1.8 turbo E o VR6 O R32 era alemão Tá Mas de resto aqui Saiu lá do São José dos Pinhais Do Paraná Agora esse daqui não Esse aqui é brasileiraço mesmo Tá gente O GTI Duas portas Teve a versão 2.0 de entrada Lá nos Estados Unidos Eu já tive um Golf GLS Que chamou lá 4 portas O Sapão Made in Brazil Mas tá aí Que bacana A Volkswagen Na verdade ele Teve pouquíssimas unidades Nesse carro né Se eu não me engano 99 unidades É isso? Deixa eu ver aqui Acho que se eu não me engano Deixa eu ver direitinho Vou passar debaixo da fita aqui Com cautela Com cuidado Com carinho Olha lá Isso mesmo 99 unidades Esse daqui é a versão 1 Então A Volkswagen fez somente 99 unidades Nesse carro aqui Tem um lá em Sorocaba Um carinha lá em Sorocaba Tem um desse daqui Vermeio E olha só Geração anos 80 Olha lá o Fox Indo pros Estados Unidos Depois eu vou tirar uma foto Bem legal aqui Dessa parte aqui Ó E o Paulinho Sedan Aí ó Paulinho Sedan também É um carrinho muito bom E robusto Volkswagen Santana Né A última geração Do Santanão Aqui ó Né Tem Essa aqui Que foi fabricado Aqui no Brasil E também na China Até Que da versão chinesa É um pouquinho diferente Tem uns negocinhos arredondados Aqui Umas graças Aqui a Quantum E o Sedan E o Sedan Agora aqui ó Temos a Volkswagen Combi Last Edition Aí ó A última combosa Gente Aí ó Último suspiro da Combi Cara que legal Ó a portinha Linda né Linda 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 Foram quantas unidades Produzidas Foram Eu não consigo ver ali Eu vou do outro lado Ó fechou Fechou Olha Só o passatinho mesmo Que não consegui fechar bonito né Aqui ó Vamos aqui ó Aqui eu vou conseguir ver melhor pra vocês Porque eu não lembro Tem umas coisas que eu não lembro mesmo Aí ó 1200 unidades vendidas em 2014 Tá Essa daqui é edição número 56 Lindona a Kombi ó Bacana é arrematado também o bichinho Aí ó Fechou bonito Porta da Kombi A Kombi A picape aqui ó Essa Kombi aqui pra você colocar Pra você Você coloca a parte igual de caminhão né Pra você fazer o transporte Ou fazer baú zona também Ou pra vender churros também Serve também E aqui os Fusquinhas Anos 60 aí ó Anos 70 ali ó Anos 70 Os brasileiros TL Fuscão e TC E aqui 800 mil unidades vendidas Produzidas aí do Fuscão E aí do Zé do Caixão né Agora vamos Estamos na reta final aqui Do vídeo Né Um vídeo bacana que eu tô fazendo pra vocês aqui A Kombi Standard A Space Cross né Um carrinho 100% nacional aí Ficou faltando o Fox né Que o Fox não foi Acho que o primeiro Fox não foi fabricado aqui Se eu não me engano Acho que foi em Itauaté Olha só aqui ó Aí ó Aqui temos o O câmbio iMotion Aí ó E aqui temos Volkswagen Up E o Fox Extreme Né Os dois Últimos carros Fabricados na Volkswagen Da Volkswagen Aí ó O potinho de sorvete né O Bangador de Civic Que muitas aí falam né Olha só É um carrinho legal cara O Volkswagen Up É um carrinho bem legal mesmo Olha Tem até Aqui ó Rack de teto Tá todo Estiloso O tal bichinho né Assim como também o Fox tá O Fox também Olha aqui Que legal demais cara Que bacana mesmo E é isso daí Deixa eu passar embaixo aqui de novo Vamos voltar aqui E é isso aí gente Ó Já dei Um rolê Olha só como que é grande o acervo Olha aqui Aí ó Um rolê bacana que eu dei aqui Mostrando todos os carros pra vocês Aqui nesse acervo da Volkswagen Que fica aqui na No São Bernardo do Campo No principal aqui Na Anchieta Muito legal Muito bacana mesmo Tá gente E Não é aberto ao público Tá Infelizmente ele não é aberto ao público Quer ter que Fazer o Eu pedi o convite aqui Do Pra entrar aqui E agradecer o pessoal A abrir as portas pra mim aqui da Volkswagen Agradecer também Ao João Delargo Ao Cássio Cortes Que me indicou aqui O Rafael aqui O pessoal da imprensa aqui Que abriu as portas pra mim da Volkswagen Pra mostrar E pra mostrar a história minha Com o Volkswagen que tem na minha família Né Meu pai Eu já tive Muitos Volkswagen Gols Acho que já tive uns 4 gols E aí tive Volkswagen no exterior também Que é o Volkswagen Fox Que eu tive nos Estados Unidos Então cara Isso aqui Faz parte também Não só da minha vida Como vários brasileiros Que teve Volkswagen Tá Espero que você tenha gostado do vídeo Tá Deixa o seu likezão aqui Que tem vídeos mais legais pra vocês Pra postar Né Conforme for aí E valeu demais Gente Ó Zerei a vida aqui Vem Fui a ó Tchau Tchau Tchau